Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Engenharia Hardcore. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos resolver a questão número 177 do caderno amarelo do Enem 2018. E essa questão diz o seguinte, a ecofonte possui um design baseado na velha fonte Vera Sanz, porém ela tem um diferencial. Pequenos buraquinhos circulares congruentes e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Então aqui a gente tem um exemplo. Suponha que a palavra eco esteja escrita nesta fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lados x com furos circulares de raio x, r igual a x sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1,16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será. Bom, para resolver esse exercício você pode pensar em duas coisas. A primeira é que se eu tenho uma razão de proporcionalidade de comprimentos, a razão de proporcionalidade para áreas relacionadas a esses comprimentos é sempre o quadrado. Então a gente já saberia de cara aqui que se eu quero reduzir a área em 1,16 avô, eu preciso reduzir o comprimento para 1 quarto. Mas eu consigo fazer isso de uma outra forma. Então vou imaginar que existe uma unidade aqui, que vai ser um quadradinho. Esse quadradinho tem lados x e x, e eu tenho um círculo dentro desse quadradinho aqui. Então a área que vai ser pintada é só a área que está dentro do quadradinho e fora do círculo, igual eu estou rabiscando aqui. Certo? Eu tenho 27 dessas unidades aqui nessa palavra eco. Então, se eu pensar que essa unidade aqui possui uma área que é a área do quadrado menos a área do círculo, eu posso dizer que a área dessa unidadezinha aqui vai ser igual a x², que é a área do quadrado, menos o raio ao quadrado, que é x sobre 3 ao quadrado, que multiplica π. E eu consigo reorganizar isso aqui para escrever da seguinte forma, x² que multiplica 1 menos π sobre 9. Certo? Essa área que vai ser pintada. Então, o que acontece aqui? Na verdade, essa área que vai ser pintada para essa unidadezinha aqui, e a área total, ela seria... A área total, que eu vou chamar de at, ela seria 27x², que multiplica 1 menos π sobre 9. E aí, ele disse que ele vai aplicar um fator aqui nessa fonte, que era tamanho 192, de forma que essa área aqui seja reduzida em 16 vezes. Então, eu quero que a nova área, que eu vou chamar de an, seja igual a at sobre 16. E ela vai ser 27. E eu vou aplicar um fator no x aqui. Esse fator que eu vou aplicar no x, eu vou chamar de γ. Então, eu tenho γ que multiplica x, tudo isso ao quadrado, porque o fator γ está multiplicado no x, que multiplica 1 menos π sobre 9. Isso aqui é a mesma coisa que γ², que multiplica 27x², que multiplica 1 menos π sobre 9, que é igual a γ² que multiplica at. Então, γ² que multiplica at, se eu puxar daqui, é igual a at sobre 16, que é igual à minha nova área. Então, at sobre 16 é igual a γ² at. Vamos copiar aqui embaixo. at sobre 16 é igual a γ² que multiplica at. Eu posso cortar o at com at, tirar a raiz quadrada dos dois lados, e o meu γ vai ser de 1 quarto. Legal. Agora, eu tenho que aplicar essa razão de 1 quarto aqui nesse tamanho 192. Então, 192 vezes 1 quarto, isso aqui vai dar 48. Então, 48 é o novo tamanho da fonte que você precisa ter para que essa área seja reduzida a 1,16 da área original, e 48 é a nossa alternativa B. Então, se você gostou da resolução desse exercício, por favor, deixe seu joinha no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você teve dúvidas, por favor, deixe suas dúvidas aí nos comentários, que a gente vai responder. E fique atento às novas atualizações do canal Engenharia Hardcore. Muito obrigado pela sua atenção, e um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto